Olá, meu nome é Arthur Machado e hoje a gente vai falar sobre um problema clássico, que é a estrutura do Estado brasileiro. Como surgiu essa ideia do ativismo judiciário e o risco que isso representa para o nosso futuro, o risco de um governo panteísta, que você vai entender agora nesse minicast do Quinto Elemento. Olha só, várias vezes nos livros de história a gente vê e aprende sobre o Império Babilônico, o Egípcio, Roma, as Revoluções, a Idade Média, a época das navegações, as guerras. A verdade é que tudo isso se trata de um único assunto, política e poder. Ou seja, como as sociedades se organizaram, como criaram seus sistemas de administração de justiça, seus sistemas de administração pública, distribuição e exercício do poder, visando a continuidade do governo, do império e o bem-estar, não só da nação ou do império, mas também do seu povo e o seu sistema de organização. A verdade é que em todo esse período, independentemente do tipo de entidade, como nós nomeamos a entidade de governo, nós podemos dizer que existe uma tensão constante entre três entidades também, a fim de buscar a melhor forma de garantir essa preservação do Estado, o interesse e o bem-estar do sistema e do povo. Estamos falando do indivíduo, da sociedade e do Estado. Claro que ao longo da história teve outros nomes e outras formas de representação, mas para o nosso minicast aqui, o que importa é que a gente vai olhar exatamente essa tensão que existe entre indivíduo, sociedade e Estado. E por que existe essa tensão? Primeiro, claro, todo indivíduo tem a sua soberania individual, tem a sua forma de ação, a sua liberdade, que acaba sendo restrita, obviamente, pela liberdade de outros, não só pela liberdade de outros, mas também pela sua forma, a sua função, a sua finalidade social, a sua finalidade de vida, até antes da social existencial. A sociedade, por sua vez, não deixa de ser uma forma de organização intermediária entre indivíduo e Estado. Aliás, esse é um grande erro dos liberais, do liberalismo tradicional, que considera apenas o Estado e o indivíduo de forma atomizada, enquanto, na verdade, você tem uma série de instituições intermediárias que possuem certa soberania também. Por isso que se fala muito da soberania das esferas. Ou seja, existem várias esferas de soberania intermediária entre indivíduo e Estado. igreja, escola, clubes, sindicatos, outras formas de associação que representam comunidades ou grupos, que resolvem estar juntos e formar um determinado nicho, um determinado grupo, ou comunitário, ou comunidade, para que exista um tipo de representação ou livre associação. A questão é que essa tensão também oscila entre outros polos. Então, você tem indivíduo, sociedade e o Estado. Ah, sim, o Estado, claro, como essa organização, essa grande máquina que organiza a administração pública e privada e também prepara o governo para que possa todo o sistema de organização funcionar. E, obviamente, levar a cabo as decisões que são tomadas pelo grande líder ou pelo sistema que é detetor do poder de tomada de decisão. Mas, enfim, essa tensão também, existe uma outra tensão que acaba permeando essa tríade, esse tripé que é o indivíduo, a sociedade e o Estado, que é exatamente uma visão agora do homem, que é uma diferença, ou seja, uma oposição entre a unidade do homem integrada como indivíduo dentro de um determinado sistema, dentro de uma determinada unidade ou dentro de uma determinada cosmologia, como a gente fala, versus a crença, por exemplo, de que um homem é autônomo, ou seja, radicalmente autônomo, uma autonomia radical, no sentido, de fato, literal da palavra autonomia, que é fazer a sua própria lei. Ou seja, você tem sempre ali uma tensão entre o posicionamento do homem no universo, no mundo, e que vai acabar impactando esse equilíbrio entre indivíduo, sociedade e Estado. E essa tensão, essa discussão, essa oposição que eu falei antes, se dá entre o indivíduo, o homem, que crer que está imerso em uma determinada realidade, em uma natureza, em uma unidade, em um cosmos, então esse homem entende que ele precisa se relacionar e fazer parte, entender a sua função, a sua finalidade, a partir desse senso de pertencimento, de uma unidade ou de uma cosmologia bem definida, versus o homem que entende que ele é puramente um universo completo, fechado, autônomo e, portanto, radicalmente livre, que foi, na verdade, a grande ideia do Kant, que tornou essa autonomia radical, autonomia da vontade, a sua grande tese filosófica, que derivou do iluminismo. O fato que tanto a questão, a visão, de um homem autônomo radical ou de um homem autônomo imerso em alguma cosmologia ou em alguma unidade ou senso de unidade é que vão permear e vão direcionar essa estruturação do indivíduo, sociedade e Estado. Isso se deu ao longo da história. Quando a gente vai olhar a história de forma geral, nós sempre vamos nos deparar, na essência, com esses dois pontos. A discussão entre como se dá a relação indivíduo, sociedade e Estado e de um homem que entende que pertence ao mundo e olha de dentro para fora, no sentido de que ele quer ser integrado a uma determinada unidade cosmológica ou uma unidade da natureza, tanto faz, versus um homem que é radicalmente autônomo. E isso, na verdade, é que é a grande questão que se deu ao longo da história. Agora, é importante ver, e isso que é interessante, é que a partir do momento que você começa a buscar, a definir essa epistemologia, que é essa fonte de conhecimento, de conhecer, ou seja, ou você é autônomo radical e a tua vontade e você olha para dentro apenas e começa a buscar no teu conhecimento, na tua vontade, a fonte da sabedoria, ou busca, por outro lado, olhar para fora e aí tentar interagir com a natureza, com uma unidade cosmológica, entender que você faz parte de um todo de alguma maneira, a forma como você vai definir essa epistemologia, vai definir e vai redefinir a sua antropologia, ou seja, quem é o homem e o que é o homem, para que ele serve. E nós vamos chegar lá, vocês vão entender, e como isso vai impactar, vai chegar na formação e no erro do nosso Estado brasileiro, o que nós sofremos hoje. Para entender o que nós sofremos hoje, veja, nós temos a impressão de duas coisas que são frequentes hoje no Brasil. Primeiro, o Estado, nós percebemos o Estado como uma grande articulação suprema da sociedade, como se ele tivesse quase recebido um toque divino. É ele que é o detetor, por exemplo, de uma moral objetiva, de uma ética, é ele que vai nos fornecer direitos, vai promover a felicidade, vai regular os comportamentos, é ele que vai determinar, é o técnico que está ali dentro, o burocrata que vai dizer o que é certo, há um cientificismo no ar, há uma ideia de que tudo aquilo que vem dos órgãos e das instituições de Estado, representa o que é bom, belo e é verdade. Então, esse Estado, para nós hoje, significa e representa uma fonte de uma ética, de uma moral e também de um bem-estar que deve ser seguido, que não necessariamente coincide com os nossos desejos, o nosso pensamento e a nossa moral. Não por menos, existe pela política uma grande batalha, uma grande batalha para que se tome o Estado, porque quem tiver o Estado vai então emanar essa visão mais ampla da moral objetiva, da felicidade e do bem comum. O segundo ponto que temos em pensão hoje é que, se nós não estivermos no comando do Estado, nós temos que nos adaptar, ou seja, conformar essa determinação moral, digamos assim, objetiva que vem sendo imposta pelo Estado. Ou seja, o Estado está dizendo para nós, o tempo todo, que esse é o caminho que deve ser seguido, essa é a forma que deve ser relacional e isso vai além de regras e normas ou de formas ou burocracia. Não. O Estado hoje impõe comportamento e determina uma ética ao invés de capturar ou reconhecer determinados padrões morais de grupos ou de comunidades sociais, ele quer impor um determinado padrão. E isso é essa é a segunda sensação que nós temos, a impressão que nós temos. Então veja, nós temos hoje uma arrumação de Estado em que nós temos uma visão de indivíduo, de sociedade, de Estado, temos sim uma definição clara dessa tensão entre autonomia radical ou do homem no mundo, como ele pertence à humanidade, só que será que isso é bem percebido para a gente? É claro, qual o caminho que nós optamos? E por isso que é importante voltar um pouco até na filosofia, porque todo direito na verdade nasce de uma filosofia, ou seja, toda organização tem um princípio fundador. E será que a gente pegou de fato as escolhas adequadas para formar o Estado brasileiro dentro daquilo que acreditamos como senso de propósito e de destino e de valores? Então essa é a pergunta que na verdade nunca é clara para a gente e que nos leva hoje a um incentivismo judicial e é um risco de um governo panteísta e agora você vai entender porquê. Eu vou tomar como ponto de partida para não antecipar muito, quer dizer, antecipar não, na verdade para não me alongar muito no período histórico e detalhes filosóficos, mas vou tomar o ponto de partida que nós vivemos sim dentro de um Estado hegeliano. Isso quer dizer o quê? Para você entender o que significa isso. Um Estado hegeliano, eu posso dizer que em algum momento na história houve uma divisão profunda entre essa visão da unidade cosmológica e a autonomia radical do indivíduo. Então você tinha essa batalha, ela não é facilmente harmonizável, e ela era muito clara e ela era necessária você tentar entender como harmonizar esses pontos para tentar obter uma estrutura de ordem social que encaixe e harmonize essa outra tensão entre indivíduo, sociedade e Estado. Ou seja, de alguma maneira, o que a gente sempre está falando é que existe, e esse é um ponto muito importante para a gente, porque é aqui que reside a fonte do erro inicial de toda essa discussão, existe sim uma relação entre parte ou partes, porque existem diversos indivíduos, diversas pequenas sociedades dentro do todo, diversas comunidades, então existe uma relação de partes com um todo, e essas relações de parte e entre partes com um todo objetiva a produção de um bem comum, ou seja, de uma forma de viver, de um modo de viver, de uma moral objetiva também, mas não só isso, mas de um modo de vida que possa ser harmonizado entre essas diversas partes. Então, o Brasil, como eu disse, ele acabou adaptando isso a um Estado hegeliano, que veio do Hegel, então ele acaba tendo, principalmente no seu judiciário, uma visão predominante, mas não exclusiva, dessa fonte filosófica que veio lá do Hegel, e que, por que não exclusiva? Porque ela acabou mantendo um pouco também dessa autonomia radical do homem que foi influenciado por Kant. Só para você ter uma ideia, essa autonomia radical é isso que nós vemos no dia a dia, tanto de liberais que falam que tem que, o homem depende só de si, da meritocracia, de que não quer depender de ninguém, quer o Estado mínimo, o cidadão máximo, como dizem por aí, e ao mesmo tempo, você tem também em outras correntes políticas, a ideia identitária, que você se define porque a sua vontade diz quem você é, e isso é uma decisão, um julgamento, uma percepção totalmente subjetiva. Todas essas correntes vêm da mesma fonte que é dessa autonomia radical do homem. O homem é livre para fazer e definir as suas regras baseadas na sua vontade e depois a gente vai entender porquê. Então, quando a gente vai no Estado hegeliano, que é onde tudo começou e vai bater, e é ali que toda essa fonte de erros bate na nossa porta. O que acontece? O Hegel foi um cara que nasceu lá em 1770, ele viveu o horror da Revolução Francesa porque ela gerou realmente um horror e um terror de revolucionário e a gente pode afirmar que talvez não só como sistema político, a Revolução Francesa buscou alterar essa natureza da subjetividade humana e a sua relação com o mundo. O que isso quer dizer? Que anterior à Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, mas já havia o pensamento iluminista antes disso, os iluministas, você tinha uma visão do mundo e uma visão do homem, como o homem se relaciona com a natureza e quem é o homem. E isso foi alterado após os iluministas, o iluminismo. E essa divisão foi significativa porque, obviamente, ela não mudou totalmente, ela virou uma visão que foi majoritária, mas não, pelo menos politicamente, majoritária, mas não significa que ela foi totalitária, nem todo mundo pensa assim. E o que a gente está falando? A gente está falando de uma diferença essencial que é o seguinte, o sujeito moderno, hoje, é o que a gente chama de autodefinitório, ou seja, ele define a si mesmo, ele é um universo fechado, ele busca nas suas vontades, na sua psicologia, no seu subconsciente, quem ele é, o que ele é, como ele deve agir, quem é ele. Então, ele se autodefine em relação a si mesmo, ele não tem nenhuma projeção, nenhuma definição, nenhuma subjetividade que seja refletida dentro de uma unidade existencial ou de uma unidade cosmológica. E é exatamente isso que era no passado, ou seja, o homem, o sujeito, ele era definido dentro de uma relação a uma ordem cósmica qualquer, que pode ser até religião. Então, por exemplo, os cristãos se definem como os filhos de Deus, obedientes a Deus e tentam buscar a sua identidade em Cristo. Então, eles entendem que tem uma identidade em Cristo, uma identidade como povo de Deus e tem a partir daí todo um entendimento, uma metanarrativa do que é o mundo, como a história se desenrola em torno do evangelho de Cristo, em torno da mensagem da salvação. Essa é uma delas. Mas você tinha outras definições cosmológicas ou cósmicas que formavam a humanidade. Por exemplo, os pré-gregos, o absoluto estava na natureza. Então, eles paravam para contemplar a natureza porque eles entendiam que estavam imersos numa natureza e essa transcendência era buscar o entendimento desse mundo através da contemplação em primeiro momento e depois o entendimento inteligível com Platão onde existiria o mundo das ideias, onde as coisas estariam ali puras no seu formato de pensamento, mas eles eram basicamente essa visão de que estavam aliados à natureza. É uma realidade exterior. Os indianos, por exemplo, os hindus acreditam no vazio. Então, essa unidade do ser e não ser são ilusões e, na verdade, esse centro de unidade do mundo é o vazio. Por isso que eles meditam e tentam buscar esvaziar a mente, enfim, por vários motivos eles buscam o vazio. O persa, por exemplo, os persas acreditavam que era a luz. Então, de alguma forma, você tinha estruturas da ordem social que buscavam no exterior, na transcendência, o seu significado como uma ideia de finalidade também. E, pós-luministas, basicamente, isso virou o homem como um fim em si mesmo. Agora, uma derivada do iluminismo foi o positivismo nessa questão da mecânica. então, a ciência se tornou muito importante porque o homem começou a entender que ele não faz parte de um mundo mas ele pode dominar o mundo, dominar a natureza para os seus próprios fins porque se ele é um ser autodefinitório é como se ele estivesse fora do mundo. Imagina uma bola, essas duas visões podem ser representadas como uma bola onde a visão, a primeira visão você está dentro da bola olhando para fora dela buscando entendimento desse todo e a outra como se ele estivesse fora da bola olhando para a bola por círculo e aí você quer apenas dominá-lo. Então, o positivismo ele tem essa ideia puro foi muito influenciado pela mecânica pela ideia da razão pura antes da razão pura mas da ideia da razão da busca de como o mundo funciona ou seja, do agir da natureza do agir da mecânica da física a ideia de que você então pode mecanizar processos e isso foi muito forte houve uma onda principalmente na França desse positivismo que foi a ideia da ciência do cientificismo inclusive muita gente não sabe mas a ideia do racismo que nós conhecemos hoje ela nasce exatamente do positivismo que vai montando ciências como a antropologia a sociologia que tentam justificar certas situações baseadas única e exclusivamente em modelos científicos então até mesmo os criminosos houve na ciência criminal por exemplo antropologia sociologia o Lombroso que media a cabeça das pessoas para identificar através do padrão físico uma tendência criminosa bom mas isso nasce dali só para pontuar então veja essa visão mecanicista ela se tornou dentro do positivismo de que a ciência virou o aspecto mais relevante e mecanizado do mundo acaba no final das contas tendo uma reação na Alemanha isso acaba tornando o mundo muito chato literalmente tudo tem que ser medido enfim calculado e aí é uma reação na Alemanha que criou até o que a gente chama do romantismo que é voltar para a expressão um pouco para a intuição para os sentimentos para entender que nós não somos seres única exclusivamente mecânicos que nós temos uma expressão e acabou fundando essa antropologia da expressão que surge no romantismo que é o homem como sentimentos a psicologia o homem como libido isso acaba tendo uma série de derivadas a partir do romantismo o ponto é que é bastante interessante esse momento da história onde o homem acaba sendo autodefinitório independentemente de ser mecânico ou sentimental porque o que acontece ele te oferece uma coisa interessante que é a seguinte a posse quando você tem a posse plena de si você é um universo fechado você está ali achando a solução em você você se compromete a ser feliz com você mesmo você determina o seu nível de energia e aí as coisas vêm porque assim você determinou tudo depende da sua escolha você de certa forma se liberta de projeções de significado sobre outras coisas quer dizer você não tem mais você não é mais um ser que interage com a natureza ou com uma unidade de eventos cosmológicos você não tem mais essa estrutura da ordem então você pode se libertar dessas projeções então você toma distância das coisas do mundo por exemplo o efeito dessa ideia hoje a ideia de que a prosperidade depende de onde você está um determinado nível de energia por exemplo então se você consegue se colocar em níveis energéticos a prosperidade vem porque você se isolou das coisas do mundo se concentrou no seu próprio processo de observação de pensamento sobre as coisas então você agora vira um ser fechado e que você depende somente de si próprio então essa é uma ideia que realmente surge nessa época da reação alemã dessa antropologia da expressão agora há uma tensão gigante aí porque se você vai para a autonomia radical o que depois dos uniministas outros filósofos como Hobbes por exemplo nota perfeitamente é que a autonomia radical te leva à anarquia então te leva a quase a um estado de guerra civil de guerra constante o homem é lobo do homem porque você vai ser um ser de vontade então isso leva uma atenção depois nós vamos voltar um pouco para a formação do estado nisso e por outro lado você tem essa necessidade de pertencer a uma unidade só que o iluminismo tirou e a corrente majoritária na época de pertencer a uma unidade era exatamente a visão cristã que você pertence a uma unidade da ordem e aí eu não vou entrar na questão católica ou protestante porque para alguns essa estrutura da ordem era a igreja católica já havia claro pressões da reforma protestante quando nasce por exemplo a cor de Westphalia que foi basicamente quem fundou o estado moderno mas você tem ali independentemente da estrutura da instituição igreja em si você tem sim nos dois casos uma submissão à ideia de que existe uma unidade maior que é formada por Deus e em Cristo então aquilo ali foi execrado você tirou Deus e Cristo e ficou apenas com a unidade então você fala pô não posso seguir isso aqui eu tenho que voltar ao homem como senhor de si nesse ser autodefinitório e com uma moral própria e uma razão própria só que isso levaria ao problema da anarquia então como você começa a balancear ou resolver esse problema para você organizar socialmente as coisas como é que você vai montar uma sociedade um estado baseado nessa tensão e o Hegel foi um cara que teve uma ideia brilhante digamos assim na filosofia ele tem a sua própria metafísica é muito mais profundo do que eu vou explicar aqui mas qual é o ponto dele ele trouxe essa unidade esse senso de unidade de pertencimento a um único sistema ontológico ou melhor metafísico para dentro do próprio ser humano então ele vira e fala o seguinte existe um sujeito cósmico que não é Deus e que também não é de uma religião porque a religião ali em geral a questão do espiritual naquela época estava execrada pela própria revolução industrial perdão revolução francesa e pela própria pelo próprio iluminismo os iluministas então eles tiram Deus como um assunto quase que místico necessário para viver mas não mais para ordenar então Hegel traz esse sujeito cósmico para dentro do próprio homem ele até cria um nome que é o Geist que é o espírito então ele traz o sujeito para dentro e ele fala o seguinte que esse sujeito que existe dentro de todo o homem dentro da sua razão ele é o conceito que acaba sendo infinito e que ele incorpora a finitude de cada existência humana e as suas demandas que não são resolvidas pela razão como nós temos quer dizer existe uma razão inteligente que ele vai chamar de calculação inteligente existe um 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 sujeito um espírito que é inteligente que lembra muito para quem conhece um pouco de teologia a gnosiologia cristã e anterior mesmo de várias religiões mas existe uma inteligência uma razão que essa sim é perfeita e que está de alguma forma em cada um de nós e então ele pega esse conceito do externo absoluto e bota para dentro do próprio homem de forma muito simplificada veja ele tenta começar a harmonizar essa ideia do homem com uma autonomia radical ao mesmo tempo com uma questão de uma unidade onde o homem deve então obedecer se encaixar e vai encontrar o seu senso de identidade e de razão de vida de finalidade de vida agora veja voltando um pouquinho para o Kant essa ideia do homem autodefinitório que é que a gente vive hoje pelas minorias por tudo que está sendo dito pela vontade de definir o seu gênero enfim de várias outras coisas esse homem autodefinitório ele acaba tendo uma popularidade uma sensação fantástica de prazer de felicidade levando o homem a uma sensação porque não é real mas uma sensação de liberdade porque veja olha o poder que isso dá o sujeito ele não precisa mais ter necessidade de definir tanto a sua perfeição quanto os seus defeitos os seus pecados os seus erros olhando para um sistema externo ou seja ele não precisa mais buscar equilíbrio ou observar a desarmonia em relação a uma ordem externa formada a determinados padrões não ele agora pode olhar única e exclusivamente para si e se autodefinir sem necessário buscar a sua finalidade dentro de uma ordem existencial externa seja religiosa ou qualquer que seja não é por menos que hoje temos aqui por exemplo o movimento queer o que é isso? é um movimento que quer tirar toda a normatividade porque ele entende que a norma por exemplo ela acaba sendo opressora então o movimento queer é quase que a realização concreta do movimento do Kant de ser um ser autodefinitório então inclusive sendo como eles mesmo falam eles se definem fluidos sem nenhum padrão então ele não precisa seguir nenhum padrão porque não há um padrão toda a normatividade ela é opressora então porque no fundo o que se de onde vem essa ideia é exatamente o confronto entre a estrutura individual autodefinitória e uma estrutura de ordem da ordem então por isso que você acaba tendo muita popularidade nisso porque você não precisa mais tentar se projetar dentro de uma estrutura para entender a sua identidade finalidade e motivo existencial agora qual foi o problema desse ser autodefinitório é que nós ficamos incapazes de enunciar coisas de forma coerente ou seja o fato que aliás os fatos se mantêm independentes dos conteúdos e das convicções particulares o elefante continua sendo elefante outro dia até saiu uma notícia dizendo que o elefante queria ter direitos ao ser humano e uma justiça de Nova York por exemplo negou mas o fato é que as coisas são como são porque há uma realidade concreta a ser observada então nós ficamos acabamos tendo essa incapacidade de fazer enunciados coerentes então os nexos causais que formam as coisas passaram a ter significados meramente subjetivos então nós começamos a ter várias justificativas para vários eventos e todos de ordem subjetiva que não se correspondem com a realidade concreta ou seja essa tentativa do homem de ser autodefinitório longe de uma unidade existencial de uma unidade cosmológica seja ela religiosa ou da natureza mas de uma de uma realidade que existe de forma concreta externa levou a esse momento em que nós nos tornamos incoerentes e aí o Hegel apesar de isso existir até hoje aliás isso está mais forte hoje do que naquela época ele já entende que essa ideia da unidade seria necessária e ele traz essa unidade para dentro do homem através desse conceito do espírito então ele acaba montando o seguinte o que é o espírito objetivo para ele basicamente ele junta a filosofia da história com a filosofia política por isso que toda essa história vai ter impacto na formação do Estado e no ativismo judicial você verá por que que nós temos hoje essa grande armadilha que a gente vai se metendo a partir de ideias filosóficas que vão se tornando concretas na formação do Estado então veja o que acontece ele pega então por que a filosofia da história por Hegel porque para o Hegel o objetivo da história do mundo é que esse espírito cósmico esse Geist que existe ele chegue ao conhecimento do que ele realmente é ou seja que nós possamos objetificar esse conhecimento então ele quer se revelar olha só como ele pega conceitos né da teologia cristã e da filosofia cristã do cristianismo do cristianismo na verdade de fato de revelação né de um Deus que existe e do Espírito Santo ele quer pegar esse conceito mas ele não pode mais falar de cristianismo então ele vai essa minha visão ele vai pegando conceitos fragmentados e trazendo para dentro da filosofia então ele traz isso para essa visão do Geist ele diz que esse objetivo da história que nós alcancemos esse conhecimento do espírito perfeito do conhecimento pleno que lembra muito o cristianismo que diz que a nossa meta é ser como Cristo né mas ele então tira isso da religião traz para dentro do espírito então agora ele começa a ter um problema né porque ele diz que o ser humano sim será alçado ao universal que é essa ideia de um conceito externo né quando o ser humano está naquela ideia da bola dentro da bola olhando para fora ele quer alcançar o universal ele quer entender essa estrutura da ordem cosmológica ele quer olhar para fora então ele será alçado sim para lá né até porque ele tem que viver em uma sociedade e essa sociedade essa estrutura da ordem será né a representação em última instância desse espírito na prática veja o que ele está dizendo existe um espírito isso que significa objetivar o conhecimento como eu falei antes né existe um espírito esse espírito se tornará conhecido e na medida em que nós o conhecemos ele irá então articular se manifestar numa estrutura suprema de sociedade tá que receberá então esse toque divino a ideia de que existe é isso e aí é muito interessante porque ele começa a jogar um princípio que a gente sofre hoje a ideia de que um homem pode buscar esse espírito mais alto quase que iluminado esse espírito mais alto então se revelará né e ele formará a sociedade de acordo com a ordem estabelecida por esse homem então veja há uma tentativa aqui é clara de dizer o seguinte talvez o Hegel não tinha nem pensado nisso mas terá consequência sim é que o homem pode moldar a sociedade de acordo com quem ele é porque ele vai superar o entendimento vai alcançar um nível de entendimento superior e a partir daí ele moldará a sociedade conforme deve ser a partir daí a gente começa a ter então um conjunto de ideias de novo no ar que querem moldar a sociedade de acordo com a nossa vontade porque alguns entendem que são um espírito superior não precisa nem dizer como isso parece ao Brasil de hoje enfim é um estado hegeliano e o estado passa a ser então para o Hegel e por isso que a gente fala da filosofia política o estado passa a ser essa articulação suprema da sociedade ou seja o ser humano chega a uma visão de si mesmo como parte de uma vida mais ampla que estaria naquela unidade externa mas ele trouxe para a cabeça dele ele reconhece isso através de um espírito divino e ele então começa a representar essa vida mais ampla no estado então o estado passa a ser a expressão dessa vida universal que vai levar a felicidade de todos ou seja o estado passa a ser plenamente adequado o estado é aquilo que o espírito necessita para retornar a si mesmo e se revelar como um autoconhecimento ou seja o estado tem de ser plenamente racional é interessante porque essa ideia da razão como ordenadora da alma ela vem do platão quer dizer o Hegel ele se inspira também um pouco no platão da razão como ela é entendida em platão aliás como o poder pelo qual vemos a verdade das coisas ou seja a verdadeira estrutura das coisas o mundo das ideias o platão entende que a razão é o que nos leva a conhecer a realidade ou o mundo das ideias na sua a ideia plena como ela deveria ser e Hegel pega isso emprestado e diz então que através dessa razão o estado será a representação da verdade universal não preciso nem dizer a porteira que o Hegel abre em termos de loucura para o funcionamento do estado nesse indivíduo sociedade de estado agora essa visão Hegeliana é baseada de que não deixa de ter um fundamento de que há uma ordem racional mais ampla sim e para você ser racional você tem que estar conectado com essa ordem que é essa coisa lá do espírito então o humano ele é plenamente humano apenas quando ele está conectado com essa ordem do espírito que é a ordem racional então veja se você pegar o que aconteceu no século 17 podemos dizer que o século 17 foi exatamente o momento onde houve a rejeição dessa concepção da ordem olhando para o externo e o ser humano passa a ser inerentemente um ser autodefinitório a favor de uma ideia de uma razão que está dentro dele que é essa razão mais ampla mas que ele tem que ter acesso a ela muitas vezes apenas pelo estado porque ele não vai conseguir atingir sozinho então isso tem muitas ligações com as religiões orientais por exemplo de iluminação de descoberta de amplitude da consciência todas essas ideias elas estão ligadas não posso não sei te afirmar o quanto Hegel foi influenciado por isso mas o fato que existem uma série de convergências ou interseções claras nessas ideias do ponto de vista teológico inclusive agora qual é a diferença da minha razão para essa razão inteligente e isso que eu falei lá atrás o Hegel entende que essa razão do espírito e para você chegar nela você tem que ter uma calculação inteligente como ele chamou ou seja você vai começar a englobar englobar perdão fins que vão além do que hoje nós tentamos arbitrar com a nossa própria razão ou seja há um fim máximo perfeito desse espírito que o iluminado tem acesso mas e que a gente pode até se iluminar e ter acesso mas que ele é muito maior do que essa arbitragem da minha razão do dia a dia ou seja da minha decisão racional baseado como tomo decisões confrontando ideias há um ser ideal há um mundo ideal a ser objetivado e é por isso que ele acaba harmonizando esse conflito entre ser humano e o autodefinitório e o homem que busca a unidade da ordem porque ele acaba tirando a razão destronando a razão assim como a natureza como fim último como critério último na verdade então ele entende que o ser humano eu digo natureza como essa unidade externa então ele pega o sujeito autodefinitório e esse sujeito autodefinitório do Kant passa a ser o criador da sua própria vontade a partir de uma calculação inteligente que pode mostrar que todos nós alcançaremos ao mesmo tempo e de modo totalmente compatível entre nós e esse seria o objetivo supremo de harmonizar a razão e a natureza mas a ideia é perfeita essa grande ele tenta trazer uma resposta de uma grande ansiedade do homem de que podemos ser felizes todos ao mesmo tempo então não basta que nós sejamos felizes a primeira pergunta é eu consigo ser feliz o tempo todo e mais eu consigo ser feliz o tempo todo e todos ao mesmo tempo e aí é a grande utopia do Hegel ele tenta criar essa ideia e ele fala que existe isso então é essa calculação inteligente e o desejo universal por felicidade então ele acaba tentando harmonizar isso através desse sistema ideológico a questão é que então a partir daí ele entende que a ideia desse espírito mais alto é a própria liberdade tá é a própria liberdade então a vontade por exemplo só é legítima se ela é a vontade verdadeira livre enquanto inteligência pensante é essa calculação inteligente quer dizer a minha vontade do dia a dia pode ser impura preste atenção que isso vai ter consequências importantes na formação do estado inclusive do nosso tá então a vontade ela só é boa só é correta se ela for verdadeira agora quem é que determina essa vontade já pensou nisso ou seja quem é que de fato é determina essa vontade mais né ela é pode ser representada no terreno do direito pois é na filosofia do direito o Hegel trata exatamente disso ele fala que essa vontade está designada no terreno do direito e por isso mesmo né essa vontade só acontece essa vontade verdadeira num estado que seja plenamente realizado através dessa ideia do bem comum onde todos serão felizes o tempo todo e ao mesmo tempo bom resumão pra gente poder entender agora como tudo isso vai para a formação do ativismo judicial só pra gente deixar claro qual é a diferença entre o Kant o Rousseau e o Hegel tá lembrando o Rousseau e o Kant definiram a liberdade como liberdade humana tá e vontade como vontade humana ou seja aquilo que você realmente sente e na sua reflexão sozinho você determina o Hegel não ele acredita que o ser humano tem a sua identidade básica ao ver a si mesmo como um veículo olha só o ser humano é um veículo de quem? desse espírito do Geist ou seja eu só sou plenamente humano se eu refletir esse espírito dessa calculação inteligente que é a vontade absoluta então se a substância da vontade pro Hegel é o pensamento a vontade só vai ser livre quando ela seguir o seu próprio pensamento esse pensamento do espírito ou da razão em questão tá então não é mais a vontade do ser humano mas sim desse espírito cósmico que compõe e mostra o que é o universo muito superficialmente é essa ideia central do Hegel só que ele vai ele não para na sua metafísica ele estende isso a organização da sociedade tá e aí ele entende que a concretização dessa liberdade do ser humano se dá quando a sociedade que ele também entende ser a natureza é renovada atenção hein renovada para atender as demandas da razão ou seja ele começa a dizer o seguinte existe um espírito que deve ser o ótimo e a gente tem que renovar a sociedade mudar toda a estrutura da sociedade e mudar você para você se encaixar na verdade nesse modelo que no fundo é o que tem dentro de você mas você não sabe por isso que o Marx adorou as ideias do Hegel e saiu de mão dada com ele porque ele falou pô peraí eu aquela ideia de não basta conhecer a sociedade a filosofia eu tenho que transformá-la então eu não vou criticar a sociedade não vou criticar essa pluralidade de ideias eu vou pegar a ideia do Hegel e vou dizer que eu tenho que atender mudar renovar a sociedade para atingir esse fim último da razão então eu vou mudar todo mundo agora quem que vai mudar todo mundo pois é você precisa de um intérprete quem é o cara que vai dizer qual é essa vontade absoluta do espírito então o grande problema do Hegel é que ele entende a gente vai chegar lá é que nós vamos precisar de um intérprete que faça isso agora veja tem questões derivadas disso mais complicadas que vão no direito a gente começa a ver hoje que estão aqui no nosso dia a dia por exemplo o Hegel fala que a vontade na verdade o direito como a gente entende essa filosofia ela vai além da teoria política porque para ele a sociedade civil a família são incompletos não são unidades existenciais plenas eles precisam do Estado porque somente o Estado é realização plena então você vai precisar moldar todas essas instituições de acordo com o Estado o Estado passa a interferir na sociedade civil na família na formação do ser humano ele interfere em todos os pontos da vida e principalmente no direito até mesmo no direito privado porque olha que louco para o Hegel não é o ser humano que tem direito sabe essa ideia de direitos humanos o direito que você tem não não a ideia do cristianismo que você foi feito a imagem semelhança de Deus e portanto você tem um valor intrínseco não 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 quem tem direitos é a vontade racional e você só tem direito enquanto você for veículo dessa vontade então é por isso que você vê muita gente dizendo o seguinte ó o certo é dar um exemplo vou fugir do exemplo vou mudar de ideia vou fugir do exemplo mas o certo é esse comportamento aqui se você não tiver esse comportamento você não é mais um ser de direitos então se você não aceitar certas ideologias por exemplo antropologias novas que estão sendo lançadas você acaba sendo preconceituoso porque você não está de acordo com a vontade ética correta que deve ser então veja esse é um problema de toda essa filosofia do Hegel é que a vontade é que possui direitos e a punição que você vai sofrer é porque você está em rebelião com essa vontade ou seja você tem uma rebelião contra o propósito das coisas o que ele está querendo dizer olha amigo se você for cristão e acreditar naquele ponto existencial externo você não acredita no Geist no espírito de dentro que tem essa ideia universal eu quero seguir as regras por exemplo de uma estrutura social ou cosmológica onde eu acredito sim em Deus em Cristo etc que era aquela ideia que veio que tinha existia antes já do iluminismo e perdura até hoje você não pode porque você está sendo a tua vontade está sendo contra a vontade desse espírito por isso é que você deve purificar a sua vontade e fazer desse bem racional o seu grande objetivo então você tem que ser punido por isso você entende o alcance dessa ideia do Hegel e alcance do que nós vivemos hoje vis-à-vis do que a gente vive hoje quer dizer você tem que purificar essa vontade daí você entende a masculinidade tóxica quer dizer você entende que você é um homem baseado numa definição ou num determinado padrão que é externo ao seu de uma cosmologia que está aí ligada à realidade das coisas a uma unidade religiosa ou um pensamento da natureza não não essa sua vontade é impura ela precisa ser purificada ela é tóxica então se você faz uma menção a por exemplo um olhar a saúde ou uma unidade de novo de pensamento externo existe a gordofobia então é sempre necessário te purificar você tem que ser purificado para ter essa vontade única não é à toa eu volto a dizer que o Marx amou essas ideias então o Estado em última instância é a comunidade em que o bem comum é realizado no dia a dia então a família como disse antes a sociedade são realizações parciais é somente no Estado que a gente tem essa realização plena então para o Hegel ele põe a liberdade concreta dentro da realização do Estado dentro de um grande Estado que pode ser inclusive mundial pode ser a ONU a ideia de que eles sabem o que é melhor para nós no nosso dia a dia então veja todo esse processo de decisão do que é felicidade ele precisa de alguém de um indivíduo que verdadeiramente represente e entenda o que é esse espírito que ele vai moldar a sociedade o Hegel acreditava numa monarquia constitucional ele rodou 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 e acabou dizendo precisamos de um rei esse rei precisa determinar corporificar como ele chamava o momento da decisão subjetiva livre é claro não tem como a gente sentar numa assembleia e discutir qual é esse espírito a vontade do espírito então ele falou precisamos de um rei então veja ele saiu junto com o Kant tentando uma autonomia radical rodaram tiraram o Deus da equação viram que não ia dar certo buscaram ali uma unidade referencial que é dentro do corpo da própria cabeça mas no final precisa de alguém para dizer como se deve viver então ao invés de ser a Bíblia Deus ou alguém ele reconhece que o cara que tem que fazer isso é o rei só que não dava mais para ter monarquia o Estado Moderno estava montado como é que isso se desenrolou então agora você vai começar a entender o tamanho do problema que a gente vive a primeira coisa que se pensou foi a lei positiva ou seja o positivismo que veio lá do iluminismo de todo esse momento ele vai estourar num grande cara chamado Kelsen que virou o grande referencial moderno das leis positivas do positivismo jurídico para ele todo direito é direito do Estado ou seja o que vale nós vamos montar um congresso nacional nós vamos fazer a lei e o que vale é a lei dali saiu dali essa é a vontade comum a vontade geral é o que vale porque eu sou livre quando eu faço a minha própria lei e eu fiz a minha lei em conjunto com outros e dali se extraiu uma vontade geral que é diferente da vontade de todos a vontade da maioria o fato é que saiu uma vontade geral e aí a lei aquilo ali tem que ser cumprido e isso dá um poder enorme para o congresso nacional isso dá um poder enorme para quem faz as leis e principalmente para quem executa as leis então o que a gente pode dizer que se deu nesse processo ou seja o idealismo tirou Deus do trono e botou o progresso então o progresso é o grande alvo para que eu preciso do progresso para assegurar a felicidade de todos então foi um mito criado no próprio iluminismo e que até permeia por exemplo até hoje a nossa corte suprema aqui no Brasil eles acreditam que tem que ser o veículo que permita a felicidade plena de todo homem que é diferente de permitir que cada um busque a sua felicidade são duas coisas diferentes inclusive a constituição de 88 ela quase podia ser um parágrafo único você será feliz assinado constituição federativa do Brasil e esse foi o grande problema da nossa época digamos assim do ponto de vista da política porque a política virou a promessa pela felicidade ou seja gerar felicidade nas pessoas resolver todos os problemas da sua vida resolver tudo aquilo que é um problema para você para que você seja feliz e tudo isso começa nessa ideia do Hegel da formação do Estado então o Congresso Nacional em algum momento junto com o Executivo virou o promotor da felicidade através do positivismo por isso que se tem tanta lei no Brasil isso não se deu só no Brasil se deu fora também mas a ideia de que nós seremos felizes no direito positivo o problema é que o direito positivo o positivismo levou ao horror guerras desastres ditaduras porque quem tomou então o poder fazia as leis se o que vale é a lei o que eu escrever vale é que ele é moralmente correto inclusive até mesmo os filósofos da esquerda de Frankfurt o Adorno e o Hockheimer falaram que o nazismo por exemplo era produto do iluminismo e de fato é por isso que a mim Arthur choca muito quando a gente ouve políticos falando sobre o Brasil precisa de um choque de iluminismo porque ele levou a regimes autocratas a ditaduras então o que a gente viu até mesmo podemos dizer que o Kelsen que é o destaque do grande positivismo jurídico da época moderna ele separou o direito da moral não importa porque você até o mesmo grande problema do Kant ele fala de você ter a sua autonomia radical mas no final você pergunta qual o teu critério moral padrão para todo mundo se cada um tem um seu e ele fica numa ética vazia e ele cai no utilitarismo aquilo que é útil mas o que é útil não é necessariamente bom então o grande problema todo o imperativo categórico das coisas do Kant é que no limite ele cai numa ética vazia e essa inclusive foi a crítica do Hegel em relação a Kant mas a gente vai espremendo isso e o Kelsen todos os caras separaram o direito da moral porque você precisava de um critério e a moral o direito passa a ser aquilo que o congresso decidiu e ele entende que existe o ser aquilo que é e não tem nada a ver com o que deve ser então o Kelsen gerou que na teoria dele leva uma norma hipotética fundamental que é uma teoria linda da pirâmide toda bonita e tal mas no final quando você vai espremendo 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 essa norma hipotética fundamental que é a hipótese inicial de todo o pensamento jurídico ela é um pressuposto alguém vai dizer olha vamos começar por aqui então alguém vai apontar um referencial onde toda essa questão normativa vai ser construída todas as leis vão ser construídas a constituição a hierarquia das normas todo esse sistema jurídico vai ser construído e ele deu tanta importância ao formalismo jurídico ele estava tão preocupado em deixar o sistema jurídico tão formal tão hierarquizado dizer quais são as leis mais importantes as normas e botar a constituição lá em cima que no final ele acabou criando ele desembocou no absolutismo estatal quer dizer o Estado como e aí eu digo o Congresso Nacional é o poder executivo não o judiciário não estamos falando do ativismo ainda mas ele desembocou numa ditadura em que quem tinha o poder quem tinha a capacidade de determinar as leis a constituição então iria fazer leis positivas e que poderiam ser extremamente desumanas olha esse é o ponto central quer dizer o positivismo jurídico virou a expressão da força social dominante ou seja a vontade de alguns homens tá e por isso que é assustador a ideia do choque de iluminismo então assim a tal idade da razão que hoje falam que ninguém fala a verdade sobre ela é que ela não estava relacionada com uma razão em si mas ela estava sim com a busca do poder sobre os seres humanos e sobre a natureza então é um exercício puro e pleno de poder aliás várias atrocidades foram cometidas em nome do povo e da democracia então você tem ali se você pegar por exemplo a constituição russa ela é dita pelo Stalin como absolutamente democrática e se você for ler todos os pontos que estão na constituição russa de fato é ela é muito boa só que ela é um embuste é uma mentira assim como quando Hitler toma o poder e depois ele altera a constituição ele faz leis positivas ele não tinha ele tinha um congresso ele tinha 100% do congresso nacional de lá ele vai montando a constituição ele altera as leis e simplesmente implementa a sua constituição assim como você teve aqui o caso da Venezuela com o Chaves então o positivismo levado a cabo levou-se em atrocidades e essas atrocidades geraram um problema internacional e um grande desafio então muitos povos para fugir desses regimes autoritários assassinos às vezes pediram ajuda a quem? aos tribunais e se você olhar nos últimos sei lá 70, 80 anos os tribunais os juízes a suprema corte começaram a ter um poder que eles não tinham antes que é o que? é controlar o modo pelo qual os dois poderes do governo o executivo e o legislativo que são eleitos exercem a sua autoridade coercitiva do estado eles começaram a fazer uma coisa chamada controle de constitucionalidade dizem ó tem coisa amigo que você não pode fazer tá então existem autoridades ou existem coisas perdão que você não pode ultrapassar existem certos limites que você não pode avançar então essa ideia dos direitos humanos que foi sendo ampliada em relação até mesmo aos direitos fundamentais e ao controle de constitucionalidade se deu por causa do exagero do positivismo jurídico se você pensar a primeira declaração de direitos humanos né direitos do homem se deu ali logo depois da revolução francesa né mas mesmo assim por causa do positivismo jurídico em 1940 e tanto nós tivemos o Hitler tivemos em 17 a Rússia né a desculpe o comunismo do Stalin então assim havia o positivismo jurídico que foi celebrado pelo iluminismo e tal levou a atrocidades e as cortes ganharam esse esse poder de reter né de ser o controle da constitucionalidade ou seja o que que se esperava que o sistema judiciário desse resposta a dilemas morais e mesmo políticos que surgiam então veja você tinha o rei né você tinha o ditador você tinha o presidente poder total é se ele dominasse o congresso e aí você tira começa a ter uma redução do poder dele para ter uma oligarquia jurídica que impede certas coisas do congresso nacional anteriormente o que que a suprema corte o que que esses cortes faziam julgavam e olhavam a constituição ser o defensor da constituição como a gente fala para garantir que aquela lei está sendo corretamente interpretada e executada ela começou a ter um poder maior ela poder começou a ter um poder de evitar inclusive mudança constitucional né que pudesse é infligir certas atrocidades a é ao povo ou indivíduo né então você passou até então essa essa mudança veja mas isso na verdade é um novo problema de referência moral tá no final você tinha o que você buscava no positivismo uma separação do direito com a moral você tentou achar isso no Kant que gerou uma ética vazia quer dizer a gente está desde essa alteração onde a gente destruiu os direitos naturais a ideia do direito natural mesmo e foi só para o direito positivo para o homem autodefinitório nós estamos circulando ou buscando né uma referência moral onde a gente possa se apoiar o Hegel tentou fazer isso vários tentaram fazer isso e a gente acaba adotando esse princípio do demiurgo universal quem é esse cara né é o cara que forma né molda a sociedade e esse é o problema do sistema hegeliano agora quem que virou o cara que molda a sociedade em algum momento foi o congresso mas isso gerou um problema é dado o exagero né de força porque se se acreditou somente na razão humana nessa ideia do homem da autonomia radical do Kant e isso gerou há sistemas autocráticos né agora o que que aconteceu esse poder foi a ideia balanceá-lo né para reter esse poder do congresso e do executivo pelo controle de constitucionalidade do judiciário mas o que que nós estamos vendo baseado nesse poder o judiciário agora por sua vez formou uma oligarquia jurídica em que ele extrapola o uso desse poder que ele ganhou nos últimos 80 90 anos ou seja ele começou agora não mais né apenas evitar né atrocidades né legislativas evitar ditaduras autocracias etc mas ele começou a legislar ele começou a fazer política então ele começou a usar o controle de constitucionalidade para formar um centro de poder maior do que o do presidente do congresso por isso que para muitos acadêmicos inclusive gente que defendeu por exemplo a teoria do do contrato tá para muitos o poder judicial né de controle de constitucionalidade começou a atropelar essa separação de poderes porque ele se expandiu e ele virou substituiu ameaça por exemplo de uma tirania da maioria pela oligarquia das cortes então para muitos esse controle de constitucionalidade que era baseado nos direitos do homem se expandiu né para controlar para evitar barbaridade se expandiu de tal maneira que saiu de controle e se tornou o que ativismo judicial ou seja através de interpretações exageradas da constituição e aqui e aqui eu estou dizendo o seguinte que não são todas as interpretações hermenêuticas que foram ruins tá nesse processo que foram equivocados não teve muita interpretação boa o problema foi o abuso da interpretação da hermenêutica e principalmente de exagerar nesse poder de controle de constitucionalidade e aí promoveu o que muitos entendem por exemplo por uma série de pequenos golpes de estado mascarados através da interpretação dos direitos humanos né os dos direitos sociais do direito do meio ambiente então eles se escondem em direitos para extrapolar o seu poder de controle de constitucionalidade desrespeitando a separação de poderes na formação de autogoverno e aí sim autonomia popular no desejo de manifestar a sua vontade você entendeu de onde todo esse problema vem ou seja quando o Hegel né fica naquela dúvida e tem aquele problema da onde eu vou tirar a fonte de autoridade né tiro de uma unidade externa do homem ou vou na autonomia radical do Kant né e ele tenta criar esse espírito dentro do homem ele e dizer que o estado é responsável pela sua sociedade perfeita por achar esse espírito que vai ter a razão a calculação inteligente ele não foge do problema que ele precisa de um intérprete ele não foge de um problema que precisa de alguém que diga que inteligência é essa que a calculação inteligente é essa que razão é essa e ele torna o problema pior porque ele não só diz que precisa de um intérprete mas esse cara vai ser capaz de moldar a sociedade purificar a sua vontade determinar qual é a ética então ele tenta trazer de volta o direito a ética que foi separado direito moral direito ética foi separado pelo Kelsen e ele cai numa armadilha porque agora não só ele traz de volta essa moral mas ele traz essa moral como única porque agora traz no espírito no Geist representado pelo estado e quem tem o estado então tem a ética gerou ele caiu na panela que ele tentou fugir e aí baseado nos problemas que vieram a partir daí das ditaduras você cai numa outra armadilha que agora você cai no ativismo judicial onde você não é mais representado ou tem o problema de eleger alguém ou o congresso ou alguém que abusa também do seu poder você sai de uma tirania eleita por uma oligarquia jurídica entendeu o tamanho da confusão e tudo por quê porque ele não conseguiu ninguém ainda depois que tirou Deus da equação jurídica conseguiu harmonizar a questão do indivíduo com o todo do indivíduo ou das partes com o todo então essa tentativa de atingir esse espírito que acaba sendo ou o direito de uma minoria ou uma uma minoria ou um grupo autodenominado consciente essa essa ideia de tentar guiar a vida da maioria para um fim histórico perfeito empurrar a história o iluminado é que acaba gerando todos esses problemas porque você busca um critério moral pelo uso inteligente da vontade que precisa desse intérprete e com toda essa história que a gente vive as cortes supremas cortes viraram o intérprete disso veja e muitos voltam a dizer acham que isso é um golpe de pequeno golpe de estado na separação de poderes no qual eu simpatizo com essa interpretação porque você tem por exemplo uma moda agora chamada neoconstitucionalismo e que é fundada em três três bases quais são primeiro é histórico a formação do próprio estado constitucional então você tem a constituição o que vale é uma constituição só que o controle dessa constituição dos limites do que pode ser feito ou não passa a ser feito pelo judiciário até por que por causa dos excessos do positivismo jurídico então você gerou um problema que esse positivismo jurídico necessitou exigiu que houvesse ali uma contenção feita pela corte então você tem essa migração do poder aí você tem o que eles chamavam de pós-positivismo já que o positivismo deu errado vamos fazer o pós ou seja as leis não são mais determinadas unicamente pela vontade do povo não tem que haver um limite ok qual é o limite é essa centralidade do direito fundamental ou dos direitos humanos pô concordo quer dizer não dá pra fazer tudo não dá pra gente mudar a lei do jeito que a gente quiser as massas podem errar o congresso pode errar há coisas indivíduos há direitos individuais que o estado não pode entrar agora você está dizendo que tem uma reaproximação entre o direito e a ética sim pô ótimo que bom há limite mas quem define isso quem define você vai reconhecer a minha ética e aderir ou dizer que a minha ética é uma ética válida ou você como intérprete vai querer impor a ética que você acha que é correta e esse foi o problema a corte as cortes ao invés de reconhecer as diversas éticas ou harmonizar dentro de um ambiente que seja viável e convergir essa ética reconhecer dentro do congresso nacional não o que a corte faz ela impõe ela não mais reconhece então ela começa a querer moldar a sociedade então a corte começa a moldar a sociedade e definir por exemplo a questão de que você não vai usar um critério de por exemplo ideologia de gênero e aquilo ali passa a ser verdade e ético e se você não aceitar de acordo com o modelo do Reagan terá que ser a sua vontade purificada ou seja criminalizado então a vontade da corte passa a ser a vontade do país ela passa a ser a consciência da nação e não mais a representação popular e isso gera uma série de problemas porque agora uma vontade lembre-se disso que é detentora de direitos e não você a corte não reconhece aquilo que você entende ser correto e aí você passa a ser retógrado atrasado ou mesmo um criminoso por fim o último ponto é que as inovações hermenêuticas passaram a ser um instrumento para apontar para essa vontade esse espírito em que o Hegel fala que é o grande espírito da calculação inteligente ou seja a hermenêutica passa a ser a base para uma sociedade mais ética que é determinada pela corte que faz o controle de constitucionalidade e passa a mudar a sociedade você entendeu é exatamente o modelo brasileiro isso é um pequeno golpe de estado você tirou do congresso nacional a capacidade de fazer leis porque agora você diz que elas tem que ser restritas de acordo com uma centralidade dos direitos humanos ok todo mundo concorda a coisa que o estado não pode fazer nem pode decidir porém aquilo foi uma usurpação do poder que passou a ser não só um controle de constitucionalidade mas uma própria determinação ética de como a sociedade deve viver e isso acabou gerando um ativismo judicial uma oligarquia judiciária que acaba sendo quase o que algum chão de ditadura do judiciário então veja nós queremos uma oligarquia de juízes não mais de eleitos nós saímos de uma oligarquia de eleitos para uma oligarquia de juízes que virou a parte consciente da nação então começaram a colocar as suas interpretações a sua visão de mundo as suas inovações hermenêuticas éticas como a verdade a ser seguida agora eu digo uma coisa para você foi em nome dessa ética e de direitos humanos que ao longo da história fizemos atrocidade quer ver um exemplo foi em nome da ética e dos direitos humanos que se derrubou lá o chã do Irã e se colocou o regime do Khomeini que enforcou uma porção de gente então veja nesse sentido houve essa translação de uma usurpação do poder de fazer as leis e de definir o modo de vida do poder legislativo para o poder do judiciário através do controle de constitucionalidade só que isso virou sem limite e aí virou o ativismo judiciário que promete a nós a felicidade os direitos e a ética então nós vemos hoje um problema constante de fugir de uma jaula para outra nessa tentativa de combinar autonomia radical do homem e de um critério ético transcendente moral externo nós ficamos presos entre duas oligarquias que não respeitam a sua decisão individual e essa é a diferença do positivismo do legislativo da lei do positivismo jurídico para o absolutismo judiciário então qual é a solução? o fato é que a gente precisa reconciliar direito e política trazer de volta ao parlamento ser ali o centro da decisão subjetiva livre e sim manter no judiciário o controle de constitucionalidade no limite da sua atuação não de forma exacerbada por quê? porque senão não vamos viver o estado que nós vivemos hoje um estado que está em dissolução o que é o povo hoje? quem somos nós? somos mera aglomeração a gente é uma multidão amontoada de gente que quer viver de um jeito e não tem representatividade e aí qual é a única solução? o governo para poder sobreviver acaba sendo um déspota agindo de forma despótica autoritária sobre o indivíduo como vergando as nossas as vontades fazendo que a gente se dobre as nossas vontades em relação a uma lei que ninguém se identifica porque ele entende que aquele é o futuro ético da nação então esse é o nosso problema do estado hegeliano a gente saiu de um legislativo para um judiciário que virou intérprete do estado e pior não é o judiciário nós temos a ONU hoje como intérprete do que seria esse espírito do Geist hegeliano que vai determinar aquilo que é o grande modo de vida o espírito perfeito divino então ele substituiu o próprio Deus agora veja há uma coisa pior nós estamos voltando e digo que a gente anda em círculos voltando a ideia da natureza como ser divino porque agora a ONU por outro lado coloca o mundo a natureza mesmo o meio ambiente como esse fim último precisamos preservar o mundo o mundo voltou a ser divino então os nossos direitos por exemplo fundamentais estão sendo submetidos estão sendo limitados a essa visão ambientalista que não tem nada a ver com preservação do meio ambiente porque exatamente como nós temos uma tensão hoje que não está bem resolvida entre o homem autodefinitório e o homem que busca uma ordem e percebemos que o Hegel foi uma péssima solução porque caímos no ativismo judiciário nós precisamos reordenar refazer essa estrutura da ordem dar de volta liberdade ao indivíduo mas submetê-la a alguma coisa não dá para ser só a corte não dá para ser a ética judiciária há um problema de credibilidade das instituições e isso está sendo feito o que? submetê-la de novo a natureza ou seja caímos no bom e velho panteísmo pagão e é por isso que é o risco de um governo panteísta onde a natureza o agir da natureza se confunde com existir e essa é a definição do próprio panteísmo o Wögeling que era um filósofo ele define e resume isso bem ele fala que todo poder ele tem três pontos na sua formação primeiro é uma verdade cosmológica ou seja uma vontade de organização precisamos organizar a sociedade precisamos organizar a ordem o segundo é uma verdade existencial ou seja temos que ter um fim agora não adianta organizar a ordem e ter um fim se esse fim e essa ordem não tem legitimidade ou seja referência transcendental e esse é o grande problema que a gente encara hoje no Brasil porque não temos uma oscilação entre legislativo e Suprema Corte que eles tentam organizar a sociedade apontar para um fim e esse fim é um fim último do homem uma ética só que essa ética não tem legitimidade no povo então o nosso problema o grande eclipse que a gente vive na estrutura do Estado brasileiro é a falta de legitimidade transcendental de uma moral objetiva em que o povo se reconheça nela e o que nós estamos vendo é a tentativa de imposição dessa ética imposição dessa moral objetiva por causa de um Estado hegeliano que já foi se demonstrado ao longo da própria história que é uma fantasia uma ficção resumindo nós estamos andando em círculos enquanto a gente não voltar e resolver o problema básico de onde nós saímos que é o problema real entre o indivíduo ou seja a relação das partes com o todo para a produção do bem comum para produzir a estrutura de uma ordem social nós não vamos continuar ou conseguir viver ou ter uma estrutura que funcione estaremos vivendo sob métodos de controle social e totalitarismos absolutistas que tem caráter democrático mas que não produzem nem paz nem liberdade por isso que nós precisamos em algum momento voltar a entender o princípio da totalidade e isso será assunto de um próximo minicast onde nós vamos apontar a solução para a crise do Estado brasileiro Música Música E aí